Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Carvalho nessa terça-feira inesquecível e fenomenal. Vamos analisar o gráfico do dólar, vamos ver como o dólar se comportou nesta manhã. Professor, qual a relação, o que isso vai agregar, quais vantagens eu terei analisar um gráfico que já passou, meus amigos? Nossa técnica acontece a todo instante, a todo momento, e se você sabe que essas oportunidades estão todos os dias à sua disposição, você vai estar preparado para identificar e encontrar os pontos de ruptura para você comprar ou vender, ou seja, abrir sua operação de compra ou de venda. Vamos ver como o dólar, no gráfico de um minuto, se comportou. Meus amigos, prestem atenção. Presta atenção. Logo no início, eu tenho uma cunha de alta. Olha isso aqui. Logo no início, eu tenho uma cunha de alta. Só que você vai levar stop nela, porque você ia entrar exatamente nesse ponto, nesse rompimento. O seu alvo de ganho, aí está exatamente, você ia entrar no 5.028, o seu alvo de ganho 5.020, você ia vender caro e comprar barato, mas ele não ia atingir o seu alvo. Ia voltar e você ia levar o seu stop. Vamos deixar a linha de entrada verde e vamos deixar o nosso alvo de ganho azul. Vamos deixar o alvo de ganho azul e vamos deixar o nosso stop em vermelho. Meus amigos, esta é a distância correta. Professor, você está baseado em alguma coisa? Você se baseou em uma distância entre pontos? Em alguma notícia? Não. Meus amigos, esta distância que eu sempre utilizo para fazer minhas operações em rompimentos de padrão, é algo que eu venho testando há muito tempo. É uma distância plausível, que o preço tem uma grande facilidade de ir buscar o nosso alvo. E só para você ter uma ideia, mesmo o preço tendo essa distância plausível e alcançável, ele ainda não vai buscar. Só para você ter uma ideia, olha como ele não atingiu o nosso alvo de ganho. Mas é óbvio que você vai levar stop e você precisa levar o stop, porque o mercado financeiro funciona. Ele funciona da seguinte maneira. Existem ganhos, existem percas, como em todo negócio, como na própria vida natural. Existem altos e baixos. Você, quando perde uma operação, entre aspas, você não está perdendo o seu dinheiro. Você está contribuindo com o movimento econômico do mercado. Então, se você entrou no rompimento dessa cunha de alta e você leva um stop, tranquilo. Agora, eu sugiro que você não entre nos primeiros minutos. Só 12 minutos de mercado rompeu. Poderia ter dado ganho, mas eu sugiro que você aguarde mais um pouco. Quando você acordar, você vem para o seu computador, liga o seu computador, entra em seu home broker e observe por alguns minutos, 30 minutos observando, respirando fundo, certo? Se preparando psicologicamente para você tomar sua única decisão, porque eu desejo, e não desejo na realidade não, eu exijo, em nome da sua sanidade operacional, eu exijo que você só faça uma única operação. Porque uma operação é um número mágico. Uma operação é o gerenciamento de risco perfeito. Uma operação protege o seu ganho. Ou seja, vamos supor que você faz uma operação e ganha 100 reais. Beleza, ganhou 100 reais. Como a gente sabe que não vai ganhar a próxima, como ninguém tem certeza que vai ganhar a próxima operação, a gente abre uma operação na probabilidade de ganharmos mais do que perdermos. Ou seja, eu não vou colocar em risco 100 reais que eu já ganhei. Então, eu não vou fazer uma segunda operação. E se eu perder uma operação e parar, eu não corro o risco de perder mais de 5%, porque na nossa estratégia, no nosso gerenciamento, nós vamos fazer operação de 5% do nosso capital. Por que 5%? Porque se eu perco 5%, eu não estou fora do mercado. Eu tenho ainda a possibilidade, a chance de voltar no outro dia, fazer outra operação e estar dentro da estatística. E recuperar o meu valor. Agora, olha que rompimento lindo. Certo que você levou o seu stop nessa cunha de alta logo no início, mas 9 e 27. Olha essa flâmula linda. Olha essa flâmula linda. E um detalhe. E um detalhe interessantíssimo. Olha outra flâmula linda. Olha outra flâmula linda, meus amigos. Aqui em cima, o rompimento dele foi a que horas? Que horas foi o rompimento dessa flâmula fenomenal? Olha aqui. Às 9 e 37. Aonde seria a nossa entrada? Você ia entrar como operação de compra. Exatamente neste ponto. Operação de compra. O seu alvo de ganho ia estar exatamente aqui. Seu alvo de ganho ia estar exatamente aqui em cima. E o seu stop aqui embaixo. Vamos mudar as cores para ficar bem interativo. Alvo de ganho sempre vai ser representado pela cor azul. A nossa tomada de decisão sempre representada pela cor verde. E o nosso stop, obviamente, representado pela cor vermelha. Olha aqui. Representado pela cor vermelha. Nossa, esse verde está muito parecido com o azul. Vamos botar outro verde. Chame mais atenção. Perfeito. Olha que coisa linda. E nessa flâmula de baixa? Olha a nossa entrada. Olha o nosso alvo de ganho. E o nosso stop. Operações perfeitas. Por mais que você tenha levado o stop logo no início, nessa cunha de alta, que eu sugiro que você respire, relaxe um pouco, escute uma boa música. Meus amigos, escute o Milton Nascimento. Escute o Osvaldo Montenegro. Escute o Flávio Venturini. 14 bis, cara. Geraldo Azevedo. Ah, professor, eu nunca ouvi falar do Geraldo Azevedo. Impossível. Vá no YouTube. Baixe um CD do Geraldo Azevedo. Baixe um CD do Osvaldo Montenegro, cara. Escute o Flávio Venturini. Nossa, cara. Existem centenas de grandes artistas que têm uma musicalidade que vai agregar. Professor, mas por quê? Você está me pedindo que eu escute determinados artistas. Porque essas músicas vão agregar conhecimento na sua alma. O contrário dessas outras músicas, que o sistema, meus amigos, prestem atenção. Essas músicas que hoje fazem sucesso, essas músicas que hoje estão fazendo sucesso na rádio, na televisão, isso é um plano do governo para atrofiar a mente das pessoas, para separar a família, para poder o povo estar enfraquecido, para ser manipulado. O sistema precisa manipular o povo. Mas você acha que o sistema vai manipular um exército de intelectuais? Não é mais fácil o sistema manipular um exército de tolos, de vazios, de pessoas sem cultura, sem honra e sem glória? Ou vocês acham que o governo vai querer controlar e manipular um monte de brasileiro intelectualizado com opinião formada nunca, gente? Nunca! Essa musicalidade que vocês estão aceitando, que vocês estão ouvindo, botando seus filhos para ouvir, botando sua esposa, essa musicalidade que vocês com todo orgulho estão ouvindo, isso é um plano maligno para destruir a sua inteligência. Uma vez eu cheguei na academia, cara, estava tocando uma música tão bizarra, que a cada meia hora que eu ficava ali, eu perdia 10% do meu QI. 10% do meu QI a cada meia hora que eu ficava naquela academia ouvindo aquela palhaçada. Isso é um plano proposital. Esses pseudo-artistas que vocês estão vendo hoje, tudo isso é um plano para enfraquecer. Não seja todo, você que está me ouvindo, eu sei que a maioria de vocês não estão nem aí para a família, nem ligam para vocês, eu sei que a maioria de vocês não tem honra, não tem glória, mas os poucos que têm, por favor, abram seus olhos. Então é por isso que eu peço que você escute uma boa música, para que você tenha uma inteligência, uma intelectualidade trabalhada, para você desenvolver suas operações e desenvolver sua vida. Olha isso aqui, canal de alta. Canal de alta. Teve um cara que me perguntou, professor, você é pastor? Você já foi pastor alguma vez? Meus amigos, nenhum pastor tem coragem de dizer o que eu digo. Triste do pastor subir na igreja para falar a verdade que eu digo. Triste que não fica um lá. Por quê? Todos os intelectualizados não vão cair mais de conversinha fiada, gente. O que é isso? Eu estou aqui para abrir sua mente, não para aprisionar. Eu estou aqui para libertar, para libertar vocês. Porque eu tenho um canal onde eu ensino a operar no mercado financeiro. Então se eu tenho um canal onde eu divulgo um assunto, eu tenho o direito de usar o meu canal. É o meu dever de usar o meu canal para ajudar as pessoas. Assim mesmo é de um artista. Se você é um artista plástico, você utiliza a sua arte para trazer cultura. Se você é um cantor, você utiliza as letras da sua música para você trazer cultura para as pessoas. Você ajuda a sociedade. Mas se você é um cantor que está trazendo letra podre, uma música podre para uma sociedade falsa, você não está contribuindo com o desenvolvimento social. Você é mais, você é mais um traidor que se escondeu no meio de tantos. Professor, não diga isso. Isso que você está dizendo é algo muito duro, mas é verdadeiro. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Aí teve um cara que falou o seguinte, Ah, você é mais um vendedor de custos, quer roubar a pessoa. Gente, vocês acham mesmo que um cara que fala as coisas que eu digo está aqui para enganar alguém? Hein? Vocês acham mesmo, gente? Vocês acham mesmo que um cara que diz o que eu digo estou aqui para roubar? Meus amigos, o cara que vai roubar vocês, a primeira coisa que ele vai ser é super educado. Vai dizer tudo o que você quer ouvir. Ele não quer ferir seu ego. O cara que vai roubar vocês, ele vai até deitar na lama para você passar por cima, para você dizer, nossa, que cara gentil, que pessoa educada. Eu confio nele. Meus amigos, é muito fácil enganar o negro, é muito fácil roubar as pessoas fingindo educação. É por isso que muitas mulheres são traídas. Porque no primeiro encontro o cara é o Dom Juan. No segundo o cara é o demônio. Hein? Eu sei que a maioria de vocês não gostam da realidade. Meus amigos, todo covarde não se sente bem com o que eu falo. Não se sente. Olha esse domo rompendo para cima. Quem quiser ter a mentoria do professor Carvalho, quem tiver coragem, quem tiver personalidade, quem for de verdade, quem ainda, se resta algum pai de família nessa sociedade suja, se resta alguma mãe de família, alguma pessoa que tem uma alma, que habita o corpo, me chama no contato do WhatsApp e venha fazer a mentoria. O valor da mentoria está acessível a qualquer pessoa. A mentoria, meus amigos, eu vou te acompanhar durante 365 dias e vou estar do seu lado. Imagine que você está na academia treinando. Imagine que você treina sozinho, fazendo os movimentos errados. Agora imagina que você tem um personal do teu lado, corrigindo cada movimento, corrigindo cada detalhe, incentivando diariamente. Não é melhor para o seu desenvolvimento? Olha que coisa linda. Olha o tamanho, cara. Olha o tamanho dessa flâmula de alta, com rompimento fenomenal. Eu poderia fazer isso amanhã inteira, mas que horas é agora? 10h54. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou parar bem aqui. Das 9h às 10h54, menos de 2h, eu tive 7 oportunidades dentro do mercado. E se eu for buscar oportunidade, eu vou até no final do dia. Isso é o gráfico de hoje. Pode ir lá. Pegue o seu gráfico agora, bem aqui, do dia 2 do 5, e veja que o que eu estou mostrando é real. Não só basta você aprender o padrão. Existem ajustes que eu preciso ajustar em você. É por isso que a minha mentoria não é aula gravada. As minhas aulas, meu curso, nada é gravado. Tudo é na íntegra, ao vivo e individual. Quem vem fazer minha mentoria tem aulas individuais. Então, seja inteligente. Não seja mais um manipulado. Não seja mais um escravo. Não seja mais um subalterno que vende a sua alma para os outros pisarem e limpar o pé em cima do seu corpo. Porque é isso que o subalterno é. O subalterno não passa de um escravo. Ah, professor, mas todo emprego é digno. Conversa de covarde. Conversa de covarde. Existe emprego que não é digno e você é humilhado. Eles compram a sua alma e da sua família e da sua dignidade. e dançam em cima da sua carcaça até o último dia da vida. Professor Carvalho, canal Mentalment Trader. Não somente ensinando a operar no mercado financeiro, mas abrindo os teus olhos para você se libertar dessa matrix manipuladora do sistema. Então, vamos lá. . . . . . . . E no Obrigado.